Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ela fode com a tropa até não aguentar Senta não na pica do THS piranha Vai se amarrar Senta não na pica do DJ Boreste piranha Vai se amarrar Ela fode com a tropa inteira Ela fode com a tropa até não aguentar Ela fode com a tropa inteira Ela fode com a tropa até não aguentar Elas é foda no baile de favela Bora te solta o grave O bumbum delas requebra Elas é foda no baile de favela Borete solta o grave, o bumbum delas é quebra Borete solta o grave, o bumbum delas é quebra Entre becos e viela, nós somos favela DJ Borete solta o grave O bumbum delas é quebra DJ Borete solta o grave O bumbum delas é quebra DJ Borete solta o ponto Borete solta a batida Elas desce e sobe e vem Elas desce e sobe e vem Elas desce e sobe e vem Vem encaixando vai na pica Elas desce e sobe e vem Ali as desce e sobe e vem Olha o bumbum dessa menina Como desce me alucina Como sobe já tá Já tá travando a pica Já tá Já tá Já tá travando a pica Olha o bumbum É que o Boreste mandou avisar que elas tão na mira dele Nem adianta fugir que o moleque é mira laser E se tu tentar fugir o caminho é só um Papapato, gudu, papapato, gudu O alvo é só chato ao meio tranco, piru papapato Gudu, papapato, gudu Coloca a mão no chão e pino como papapato Gudu, papapato, gudu O alvo é só chato ao meio tranco, piru papapato Gudu, papapato, gudu Coloca a mão no chão e pino como papapato Gudu, papapato, gudu O alvo é só chato ao meio tranco, piru O alvo é só chato ao meio tranco, piru Ela gosta de ser plana na moda Sabe que baile de favela é foda quando chega a sexta-feira Bate no rádio, mas amiga, pra zoeira essas mina Rap mental, tá ligado com nós O bondi te arrebenta o som do paredão Grave bate a PPK, vai no chão, vai Mantra do que tu é capaz O grave bate é bunda, pulo Ô menino, cês são demais Vai, vai Mantra do que tu é capaz O grave bate é bunda, pulo Ô menino, cês são demais Solta o ponto, que elas vão se acabar Solta o ponto, hoje elas vão dançar Ela saca, bate com a bunda na pica De balinha fica louca, chama até as amiguinhas Essa novinha é especialista de tremer o bumbum Convoca as amiguinhas pra tremer e fuma Convoca as amiguinhas pra tremer e fuma Põe a mão no joelhinho, balança pra um lado, balança pro outro, vem jogando o bumbum Põe a mão no joelhinho, balança pra um lado, balança pro outro, vem jogando o bumbum Põe a mão no joelhinho Põe a mão no joelhinho, balança pra um lado, balança pro outro, vem jogando o bumbum Põe a mão no joelhinho, balança pra um lado, balança pra um lado, balança pro outro, vem jogando o bumbum